Nós temos dois grupos em curso português, um grupo debutante e um grupo intermediaire, e nós fazemos, parfois, de estados intensivos, de weekend. Se você lê, 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 traduz, reuniões, de trabalho, ela tem reuniões, é difícil. Dinâmica? Super, simpático. Então, vocês acharam difícil? Mais ou menos. Eu vim ao curso português, porque eu já vim ao Brasil duas ou três vezes, mas eu tenho um mal fute com a arranca. Aqui, é um curso vivante, como eu falo, e então, é por isso que eu vim ao curso de Eduardo. A Chantal disse que ela arrancou os cabelos. A gente tinha começado, Anik, um texto. Estou aqui para melhorar um pouco o meu português. E se você quiser nos reunir, vocês são os convidados. E se você quiser nos reunir, vocês são os convidados.